Uma belleza nos nisso alibiei. Papiando demais que eu sou o teenager. Boa nova papia! Dia e evento aqui sem pensar. Reba a Obre América. Ai, nós temos a Obre América junto conosco. Junto com o Edward Reinetta. Welcome! Obre, bocas! Boa dia, bocas do trombe! Obrigado. Um feliz anoche no meu santo. Obrigado pelo espaço. Um dia mais aqui. Deu um bate maneiro. Moça? Deu um bate completamente. Boa dia aqui, né? Minha casa de Monique. Sim, claro. Minha moça me tem nisso. Minha casa me abandonando. É um feeling muito grande. Sim, sim. Family. Quando nós batemos boa notícia, vamos nos contar. Bom, já. Boa notícia. Nós estamos preparando para o domingo agora aqui. Com os participantes. Para acertar-me de Miss Curse of the Nature. Gal of Beauty. O tema é a equita neon. Oh, great! Boa imagem na abu. Turco. Escriba escenario. Color neon. Participante na entusiasma. Nice. Nanta brilha. Neandas. Nós estamos beijando de ver a sua show a trobe leu. É luz. Não vai a clai para pône. Sim. Também tem o pico. Nós podemos ver claro muito o pico, não? Ah, não. Tranquilo. Não tem problema. Ah, ok. 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 Vamos lá. Donde não sonhava. Donde não sonhava. Donde não sonhava. Donde não sonhava. De quem baila melhor na Venezuela. Sim. É no momento do Santo Domingo a competir contra Venezuela. Donde não sonhava. Donde não sonhava. Donde não sonhava. É parte da coreografia. Sim. É. Nós temos Aria 51. Nós temos Anne Marie's level of the music. Então, é um domingo de loucura. Nós começamos a fazer a torre da noite. Ok. É uma coisa de 10 horas. Nós temos que saber que é um titulão. É cabelo mais bonito. Cara mais bonita. Pena mais bonita. Tudo que é físico. Sim. É o premio de mais grande de dia. É a minha personalidade. Nós temos um ninfa. Ninfa Anzano. Ok. Nós temos que conversar com nós. Nós temos que conversar com nós. Nós temos que ter uma personalidade mais grande. Nós temos que falar com os salvos. Nós podemos responder com o C norte de Mas case. Portando em um candidato presente com a David. Eu estou com os salvos meets David. Eu estou com Marcos. Eu estou fazendo uma palavra espécie de elite. Eu estou com umaIDa totalmente promessa. Apanha todaiva. É bemável. É forçando致 um domingo tendo mais grande. Que história entre que! E nasce antasouras de classificações. Então, nós temos quisição deортar para doutores e dinheiro para detailed suas ouléOD. Quando é ahtare? Sou ele pra toda a maquiagem? Queira que você é um grande casamento com os ordensit objective. Nostra Bezer está voltando a gente em full speed, em ter um equipe, a gente está grátisíssima. A gente tem uma pessoa, uma pessoa diferente, uma pessoa diferente, uma organização que está donando uma coisa mais grande, mas para a costa de uma casa, e o peso começa a virar menos, e para concentrar-me mais tanto na produção, porque a gente tem uma coisa muito importante. Sim, muito bom, muito grande. Está ficando mais na câmera, Pablo? Vamos, e se você está em ter o povo de Corsão? Aquele bella que me dá para Eduard, é parte de ensinança, isso é coisa para nós também muito importante. Como eu quero, Eduard pode dar um toque chiquito, deixou isso para nós, mas também é parte de criação, é ser humano dentro da parte que não é. É jovem, sim, não só para a beleza, mas também é parte interna, é parte emocional, é parte social, é parte de chegar no escenario, é parte de comunicar melhor como pessoa. Sim, é muito importante, é elemento de ajuda que se transforma. É beleza interna e externa. Exatamente. Então, esse é mesmo, nós estamos afiliados com o Dublu, é a gente que de Cora Cuestra, com outra pessoa, com uma homenagem, é Golden Eagle, é a gente que se conhece. Ok. Nós estamos fazendo lucha contra o abuso, que nós estamos preparando a mesa intensivamente, para luchar contra o abuso, que nós estamos comendo, mas com o último, nós estamos com a Cora, é algo que basta con nós, que começa a ter na conta de hoje. Sim, 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 sim. Que conosco Bezer está sendo, que conosco, que conosco Messe Bissa, não, antes de caminhar nós para a Ciela, mas, já, eu estou com a Bissa, tem um equipo sumamente profissional, honesto, está trabalhando, nós somos uma organização com a Piregla, nós estamos com a Piregla, nosso bairro Piregla, que é candidato, não, mas, nós estamos com a Coração, não, já, já domingo, agora, eu invito ao povo de Coração, para não vir, já, já, já domingo, já torno de noite, International School, há um, eu sou um paricarte, sei que é participante, não, nós vamos, nós mesmos, 695-6491, 516-808, livremente, nós vamos, 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 para a Fulna Neon, já domingo, o de International School. Para o clop, de inhe loucura. Para a Fulna Neon, e o Piregla. Great, great, o PX, e o Dr. Cosmo, já domingo. Thank you, thank you, thank you.